Hoje eu vou fazer um baile na minha favela Chama os maluqueiros e também chama as ciderela Cheguei no barra que ela tava com a amiga dela O que tu brotou com a amiga na minha favela Só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela Só pra nós te dar xereca, no baile de favela Hoje eu vou fazer um baile na minha favela Chama os maluqueiros e também chama as ciderela Cheguei no barra que ela tava com a amiga dela O que tu brotou com a amiga na minha favela Só pra nós te dar xereca, no baile de favela Só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela No baile de favela Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma